Galerinha mais ou menos, sou do Belezeira, mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é sobre a briga do Datal e do Marceno, quer dizer, do Datena e do Marçal. Uma coisa que eu não ouvi ninguém falar em lugar nenhum sobre essa briga é o seguinte, o apresentador só faz assim, ô peraí, não vai não, ele não tenta se segurar, mas depois que o Datena dá cadeirada que ele já aproxima pra tentar segurar o Datena. O outro detalhe, o Datena não pega a cadeira dele, ele pega a cadeira do Belezeira que tá do lado e vai lá e joga no Marçal, aí depois ele vai lá e pega a cadeira do Marçal e joga no Marçal, tenta jogar só que a galera segura ele, ou seja, a cadeira dele mesmo, ele manteve lá quietinha e segura e tranquilo, ou seja, ele pegou a bota dos outros pra jogar nos outros, né, muito doido isso. E que patético, né, velho, que cena patética, tipo cena do programa do Ratinho, parece uma coisa de cena de filme de comédia, dos trapalhões, sei lá, parece uma coisa de vida real, parece um sketch feito por humoristas, pra demonstrarem como que a política pública é uma palhaçada, é uma brincadeira e como é que as pessoas não questionam a seriedade dos políticos, deixa os políticos fazerem o que eles quiserem e tá tudo bem, tá tudo certo. E tudo é usado pra manipular o gado. A questão deles brigarem lá, o que que acontece fora os fãs do Marçal ficam brigando entre si. Criam-se os fãs, né, cria-se o herói da Atena, o herói Marçal, o vilão da Atena, o vilão Marçal, e aí as pessoas ficam na internet, nas redes sociais, uma xingando a outra, uma acusando a outra. A pessoa fala alguma coisa qualquer sobre o governo a favor do governo ou contra o governo, ou uma coisa qualquer que não tenha nada a ver com a política. É só da pessoa falar uma opinião que ela tem sobre droga, sobre água, sobre aborto, sobre raça, sobre classe social, sobre roupa, sobre órgão genital, sobre tipo, ah, eu gosto de tal tipo de corpo. Ah, eu prefiro que acho mais gostosa se for de tal raça, de tal gênero, de tal classe social. Ah, acho qualquer coisa que a pessoa fale. Ah lá, tá falando porque é do Natal. Olha, de novo, cara. Tá falando porque é do Marçal. Ah lá, tá falando isso porque é do Atena, porque volta no Atena, porque volta no Marçal. Tá falando isso porque é burguesinho, porque é de esquerda, de direita. Tá falando isso porque é rico, tá falando isso porque é pobre, tá falando isso porque é branco, tá falando isso porque é negro, tá falando isso porque é homem, tá falando isso porque é mulher, tá falando isso porque é hétero, tá falando isso porque é gay tudo dividido tudo manipulado, tudo politizado tudo vira motivo pra acusar o outro, pra falar que o outro é diferente do outro inimigo supervalorização das superfícies como se a raça, a classe social o gênero, o órgão genital com quem você transa, sua religião o que você pensa de armas, de sexo, de drogas fosse o que é importante fosse o que te definisse, fosse tudo sobre você e como se essas coisas tivessem influência na sua moral, no seu caráter, na sua índole etc, sendo que uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra isso daí é a coisa mais óbvia do mundo a única coisa que tem a ver com a moral, com o caráter com a índole, é você mesmo a sua liberdade de expressão porque você falando, você se expressando as pessoas veem se existe coerência entre o que você fala, entre o que você faz, se você cumpre com a sua palavra, se você se organiza para chegar aos seus compromissos que você marcou para cumprir com a sua palavra isso é que define a sua moral, o seu caráter então, o vídeo está aí, paz para todos foi